Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar falando para vocês sobre postura e choca, tá? É... a diferença, né? Porque às vezes a canada faz só postura, mas não choca, não completa todo o ciclo da reprodução Que é postura, choca e cria o cilhote, beleza? Então eu vou estar falando sobre isso aí, beleza? Mas antes de iniciar o vídeo, como sempre, eu quero aqui agradecer a todos vocês que é inscrito aqui no canal Você que faz acontecer, né? Chegamos aí a 14 mil inscritos, graças a você e o canal continua crescendo, beleza? Obrigado a você que comenta os meus vídeos, você que compartilha nas redes sociais, meu muito obrigado, viu? É... também quero convidar você que está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, né? Quero convidar você a se inscrever aqui no canal, clica em se inscrever, clica também no sininho Assim, todas as vezes que eu trazer um conteúdo novo como esse aqui, você será notificado, beleza? O meu nome é Valdecir e você é sempre muito bem-vindo aqui no canal CF Criadores de Cannabis do Brasil Pessoal, já começando o nosso vídeo, na verdade esse vídeo é uma resposta a um comentário que um amigo meu fez, né? Aqui no WhatsApp, né? Eu achei muito legal e também tenho certeza que vai estar respondendo a pergunta de muitas pessoas aí, tá bom? É... ele diz o seguinte É... boa noite Valdecir Meu nome é Paulo Henrique, sou de São Paulo, Zona Leste Um abraço a todo o pessoal de Zona Leste Precisamente São Mateus, né? É... tenho uma dúvida aqui e não sei se ajudaria até você fazer um vídeo Uma das minhas fêmeas faz um mês e meio que põe ovo, mesmo que o macho não está junto Ela já colocou três vezes, né? Três ovos cada vez Isso significa que pra não forçá-la, só terá mais uma postura? Que devo... devo pôr o macho imediatamente com ela? Agradeço se puder responder, obrigado Olha... é... Paulo Henrique, respondendo a sua pergunta então Ó, seguinte... é... uma coisa que é bem diferente, o pessoal às vezes confunde É... o ciclo da reprodução, ela é... ela é... namoro, postura, choca e a criação dos filhotes, beleza? Então... é... muitas das vezes o pessoal confunde postura com choca Então a gente mantém... é... isso não é norma, tá? É o que eu faço aqui no Canario, tá? Então eu vou falar pra você da minha experiência, tá? Beleza? É assim... é... eu... Deixo os meus pátano no máximo aqui, quatro choca Quando eu falo choca, é... é... todo ciclo completo Desde o início, chocou, usou ovo, picou, tratou, tirou o senhor do ninho E deixo quatro Há pessoas que deixam só três Então vai de cada manejo, tá? Mas se o pássaro está bem, está saudável, não há problemas nisso Você tem que avaliar também a situação da ave Cada ave é um particular, beleza? Mas se a ave está bem, a gente costuma dizer que quatro, né? É... quatro posturas, quatro choca ali, né? De tirar o filhote, tá? No teu caso aí, respondendo a tua pergunta A tua Canara não chocou Ela botou três vezes e cada vez três ovos, né? Então a... é... Há um desgaste da Canara, sim Em alguma parte, sim, né? No que se diz ali a formação do ovinho, né? Há um desgaste da reserva de cálcio Mas se a Canara estiver bem alimentada E a pessoa estiver dando grite mineral, né? Porque aqui eu dou grite mineral, pessoal O ano inteiro, entendeu? Ó O ano inteiro, não Eu dou grite mineral Desde o início da época de reprodução, beleza? E também no finalzinho também Aí quando eles... As filhotadas estão tudo junto Eu coloco também, beleza? Grite mineral tem cálcio E vai ajudar a Canara a ter uma boa reserva de cálcio Na formação da casca do ovo, tá? E quando a Canara está um pouco debilitada Aí acontece a síndrome da casca do ovo humano, beleza? Então, a Canara que ela fez aí Vamos dizer Ela fez Três posturas Mas ela não teve todo aquele desgaste De ficar treze dias em cima dos ovinhos ali chocando, né? Às vezes nem se alimenta direito, né? Então, pessoal, o que acontece? Ela também não teve aquele desgaste De estar tratando do cilhote ali, né? Então, uma Canara chocar Tirar os cilhotes Tratá-lo É um desgaste A Canara só botar Aí é diferente E eu digo Eu posso afirmar pra vocês o seguinte Que uma Canara que ela só botou Entendeu? Ela... Você pode... Tipo, o rapaz aí ela botou três vezes, né? Não pode, não tem problema Você pode estar fazendo até Cinco, seis vezes Postura, tá? Então, suposto que ela fez três posturas Mas não chocou os ovos Vamos supor, né? Isso acontece muito quando uma Canara Ela não é boa pra criar Né? Dua determinada raça E a gente Pega os ovinhos dela E coloca na outra pra cuidar Como uma maceca, né? Então, pessoal Quando a Canara não faz todo o ciclo reprodutivo No caso, pode até passar de quatro Não, eu não vejo problema nisso Pelo motivo De não haver tanto desgaste dessa fêmea, né? Em estar tratando de filhote Em estar ali, né? Em cima, ali Não se alimenta É... Como é pra ser, né? Muitas das vezes, né? Então, eu... Quando é só postura É... Não vejo problema de você deixar Mais do que quatro vezes Cinco, seis vezes aí Beleza? Certinho? Mas vai ter que avaliar a situação de cada filhote Como a Canara do nosso amigo aí Que perguntou Está em perfeita saúde, né? E ele resolveu colocar ainda A reproduzir Dá tempo ainda Ela fez três posturas Mas não chocou nenhum ovo, né? Não... Não teve fazendo todo esse trabalho De chocar, beleza? Então, você pode colocar sim Essa Canara aí No... Mais duas vezes, né? Cinco Até seis vezes Ela fez três Você pode ainda tirar mais duas Chocada dela ainda Com todo o circo completo Beleza? Espero ter tirado as suas dúvidas aí, tá? Você que tem dúvida, tá? É... Você que... Quer comentar Comente aqui embaixo No rodapé desse vídeo aqui Deixa o teu manejo Tuas dúvidas, né? Vamos junto aprender, tá? É... Juntos nós somos muito mais fortes, né? Eu aprendo com vocês E vocês aprendem aqui com a gente também Tá bom? É uma troca de informação Beleza? É... E... Pessoal, sempre deixa sugestão aí Se puder Sugestão de vídeo Dúvidas Isso aí faz com que a gente É... Venha poder ajudar vocês De uma forma melhor possível Tá bom? Fiquem todos com Deus E... Até o próximo vídeo Em nome de Jesus Tchau 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 Obrigado.